Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Scheldt, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência nova que eu fiz essa semana. Faz uma semana que ele tá curtindo na geladeira, isso é um suco integral de uvas verdes. Eu fiz essa experiência porque eu queria saber se dava igual o que fica parecendo o vinho tinto do outro vídeo que eu fiz. E olha, pra minha surpresa, a uva verde, até tem uma colinha aqui pra eu ler pra vocês. Os benefícios da uva verde, melhora a circulação por ser rica em minerais como ferro, potássio, aumenta a oxigenação celular, previne o câncer, pois também é rica em antioxidantes como catequinas e vitamina C. Não sei o que é essa catequinas não, mas achei muito interessante os benefícios dela. E por isso resolvi fazer esse suco e deixei uma semana pra poder ver qual o grau de doce que ela se tornaria. E pra minha surpresa, não é tão doce como o de uvas roxa, mas é simplesmente delicioso. Pra quem não gosta de coisa muito doce, como aquele suco de uva que a gente compra no supermercado, que diz que não tem adição de açúcar, mas é extremamente doce, esse aqui você sente realmente o sabor da uva. E ficou divino, gente. Maravilhoso. Eu fiz, a gente já não tem mais, a garrafa já esvaziou, né? Tive um provador oficial pra poder provar e me dizer o que ele achava do suco. E tá aprovado. Então, vou compartilhar com vocês hoje essa maravilha aqui. E antes de começar, quero pedir pra vocês, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Ajuda o meu canal a crescer. Curta, compartilhe com amigos que gostam de uma alimentação saudável. E aqui, tudo sem conservante, que é melhor pra nossa saúde, não é? Então, vamos lá aprender? Bom, gente, vamos começar nosso suco. Eu coloquei de molho aqui com uma colher de sopa de bicarbonato, as uvas. Eu não tirei do talim pra poder não entrar nada dentro dela. Porque assim, eu consigo, tá? Quando eu tirar daqui, eu só vou lavar e vou colocar pra cozinhar, pra gente tá fazendo o nosso suco. Bom, vou lavar ela e tirar. Depois de lavada, eu vou tirar daqui pra poder mostrar já prontinho. Bom, gente, eu tenho aqui um litro de água. Eu vou usar um litro e meio, que eu quero fazer um litro de suco, tá? Então, vou usar um litro e meio. E vou deixar ele cozinhar, vou deixar elas cozinhar pra reduzir pelo menos meio litro, tá? Aí depois, as uvas roxas, eu cozinhei mais no fogo baixo, deixei ela hidratar. Essa aqui, o dia que eu fiz, eu deixei ela cozinhar mais no fogo alto. Ela cozinhou bastante, porque ela demorou mais tempo a reduzir que a outra, tá? Quando começar a ferver, se estiver fervendo demais, se você quiser colocar no fogo baixo, beleza. Mas ela vai cozinhar mais ou menos por uma hora, tá? Que é o tempo mais ou menos pra ela tá reduzindo aí, pelo menos meio litro. Tá bom? Se você tiver um foguinho de lenha também, quiser fazer no fogo de lenha, deve ficar perfeito, né? Vou voltar quando ela estiver fervendo pra mostrar pra vocês. Gente, olha, começou o processo de ferver. E aí, ela estoura todinha em banda. Essa panela que eu tô usando, o fundo dela é de cobre. Então, ela vai fazer até mais rápido que uma hora. Porque depois que atinge uma certa temperatura, ela ferve muito mais rápido. E agora, a gente vai cozinhar até ela reduzir mais ou menos um meio litro, tá? E aí, ela perde completamente a cor, as uvas, e ela fica assim meio amarelada. Mas quanto mais ela cozinhar, melhor vai ficar seu suco. De vez em quando, você dá uma mexidinha pra poder, ela não, as que ficarem meio pra fora, porque ela sobe todinha, fica toda por cima. Olha como ela abre. Toda em banda. E aí, vamos deixar cozinhar aqui pra poder ficar maravilhoso esse suco, né? Gente, olha, já vou desligar o fogo. Ela já reduziu bastante. O que eu quero que dê é só um litro. Então, agora, eu vou triturar. Então, eu vou triturar o processador. O mix. Tchau, tchau. Bom, totalmente triturado, sobrou nada, olha. E agora vamos esperar esfriar um pouquinho pra gente poder coar, porque senão a gente se queima. Bom, gente, já tá morno, não está totalmente frio ainda, mas vamos coar agora. E aí, ele passou, ele triturou bem, mas ainda tem pedacinhos. Vou segurar bem aqui, porque senão o meu saquinho vai embora pra lá pra dentro. Vou usar a colher pra ajudar aqui, porque tá um pouquinho morna ainda. Gente, esse saquinho eu já ensinei a fazer, tá? Não é difícil, é muito interessante pra coar todas essas produções, principalmente de suco. Então, um tecidinho de algodão. Aí, no Brasil, vocês têm aquele saco, né, branquinho pra comprar, que ele é maravilhoso pra coar. Mas eu aqui não tenho muito acesso a eles, não. Ficou só uma sem triturar aqui que vai inteira. Então, eu exprimo ela aqui no saquinho. Gente, pra quem tem o hábito de refrigerante, trocar por uma delícia dessa aqui, olha. Só que esse preço... Eu usei, gente, 800 gramas de uva. E eu tinha uva que eu tinha comprado na semana anterior e essa semana. Então, eu usei uva. É interessante você usar até aquela uva que você... Quando você vai na feira, que ela tá assim já bem na xepa mesmo. Perfeito. Não precisa ser uva muito novinha, não. Pode ser uva na promoção. Então, aqui, pra não perder, reaproveitar tudo e fazer aí uma quantidade boa de suco e ter sempre na geladeira. Se a gente... Porque esses sucos aqui, eles podem ficar dias na geladeira que não perdem. Não é como o suco que você faz aí da fruta que tem que consumir no dia, porque ele perde as propriedades, né. Então, esse aqui dá pra ficar mais dias na geladeira. Pra quem não tem tempo de tá fazendo suco, tomar um suquinho assim integral no café da manhã, tudo de maravilhoso, né. Eu faço sempre suco verde, mas tem dias que eu não faço nenhum suco. E como meu marido não toma café, eu ainda tomo. Meu, prontinho, ó. Agora, vamos colocar na nossa garrafa. Minha garrafa já tá aqui esterilizada. Eu uso essas garrafas que tem essas tampinhas, porque elas vedam que ela tem uma borrachinha aqui. Então, ela acaba vedando. Vou pegar o funil. Bom, eu dei uma cortadinha que eu tive que esterilizar meu funil. Eu esterilizo tudo que eu vou usar. Olha a diferença da cor. Bom, esse foi feito hoje. Olha como ele fica depois de uma semana na geladeira. Ele dá uma mudadinha na cor, tá vendo? E agora vamos colocar aqui. Você sabe por que é bom você esterilizar? Porque isso vai ficar aqui. Vai que não esteja muito bem lavado, né. E aí vai alguma sujeirinha e estraga seu suco, né. Então, é muito importante esterilizar tudo. Esse suco não fermenta, então não tem problema se você encher a garrafa até o gargalo, não. Então, os suco fermenta a gente não pode encher muito. Mas esse... Deu um pouquinho mais que um litro, porque tinha um litro e meio de água. Mais um litro de... Mais um litro de... Essa aqui tem exatamente um litro, esse vidro. Olha que lindo, gente. Agora diz pra mim, né. Não é maravilhoso você poder fazer seu próprio suco em casa? Tudo de bom isso, gente. Façam. Porque vale muito a pena você cuidar da sua própria saúde. Não dê essa oportunidade a outras pessoas de cuidar. Cuide você mesma. Tá bom? Não transpira isso. Olha que maravilha. Ai, amei. Bom, espero que vocês façam. Tchau. 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 Tchau.